Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui hoje pra gameplay De Mullet Mad Jack Mano, cê tá maluco o joguinho Brasileiro mano, Brasileiro muito bem representado Recebi a chave de acesso Então muito obrigado a equipe Da Epopeia Games E vamos jogar aqui no canal da Daz Então deixa muito like, se inscreve no canal Vou jogar pela primeira vez, então lembrando vai sair do meu canal também Mas é isso mano, um bom joguinho Retro, gostoso, vamos lá Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Obviamente o rapão tá jogando com todos os periféricos da Daz E sem mais nenhum relation Bora lá, estamos aqui gente Vou testar o modo Infinito, até onde você vai Nunca joguei, você perde um segundo a cada 10 Não dá, isso, vamos lá mano I don't know, and robots not humans Mano, muito exterminador do futuro, tá ligado Ó É em português ainda Olha Caraca mano, eu posso escolher Eu quero escopeta Isso é melhor do futuro né mano Ah, são vários Ah, entendi ó Agora a cobra vai fumar Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendi. Pô, arma de plasma, moleque. Aí sim, hein. Ó, ó. Caraca, moleque. Não queremos mamar. Mano, você também perdeu todos os seus upgrades. Beleza, mano. Entendi. Vamos para o modo normal só para ver como é que é. Mas é muito rápido, gente. Você está maluco. Até tu pegar... Vamos salvar aqui, ó. Novo jogo. Muito gostoso. O cara pega várias armas. É energético. É muito... Caramba, a música é gostosa. Caraca, mano. Bobea, dançou. Caraca, mano. Não dá para... Não é para criança, tá, mano. Tem 10 segundos mais que você é inteligão. Vamos lá? Então, senta o dedo nesses malditos robôs. Caraca, legal, mano. Gente, que joguinho gostoso, mano. Vamos lá confirmar. Caraca, eu tenho 10 segundos. Ah, mano. 10 segundos, velho. Meu Deus do céu. Ah, velho. Gente, é muito bom o joguinho. Mas vamos lá. Ah, mano. Tem que ser rápido mesmo. Que loucura, papai. Caraca, velho. Passei. Que loucurada. Mano, é muito doido, mano. Bala super fã. Chuta drone. Gente. Sem mais enrolação. Esse jogo é muito doido. Vocês viram aí. É loucurada. Deixa teu like. Se inscreve no canal. E, obviamente, segue a gente no Instagram. Oficialdaz. E arroba. Rafa. Não dá pra seguir praticamente. Então, deixa o like. Valeu. Falou. Valeu. Valeu.